Porque ela não vai voltar com você, Paula. Me dá um relógio, Marina. Ela não vai voltar com você. Ela tá te usando, Paula. Ela tá te usando. Dá no seu bolso, me responde. Tá surda? Ela tá te usando. Que pariu? Me dá um relógio, Marina. Não! Ela tá te usando, Paula. Igual a todo mundo. Igual o meu irmão. Você é o fantoche dela. Eu tenho dó de você. Me dá o relógio, Marina, por favor. Como? Marina, me dá o relógio, por favor. Não tá me escutando? Me dá o relógio, me dá o relógio, me dá o relógio. Não, não, sai, sai, sai. Por favor, eu tô despedindo. Que merda você tem a ver com isso?